E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez, bora fazer a crítica aí de Together The Movie, né Brasil? Finalmente a gente teve acesso ao filme de Together, né pessoal? E eu preciso dizer que eu gostei bastante do filme, eu me emocionei muito, tem algumas coisas no filme que eu gostei, tem outras coisas que me incomodaram, mas no geral pra mim o saldo é bem positivo, eu gostei bastante de Together The Movie e a gente vai conversar tudo sobre ele agora, ok pessoal? Vou explicar o que é o Together The Movie e também vou detalhar pra vocês no final as cenas extras, né gente? Detalhe por detalhe aí como vocês já estão acostumados, beleza? Então já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Sem mais enrolações, bora emocionar mais um pouquinho com a história de Sarawar Time, bora lá pra crítica de Together The Movie, então vamos lá! Together The Movie, pessoal, é um resumo das duas séries, né? Então eles fizeram um compilado das cenas de Together The Series e o Steel Together e montaram o filme e depois eles colocaram algumas cenas extras no final. A primeira coisa, gente, é que eles colocaram poucas cenas extras, eu acho que eles poderiam ter colocado mais, né pessoal? Mas é o que tem pra hoje, eu acho que o filme ele consegue se sustentar sim, ele se destaca pela emoção, gente. O filme é bastante emocionante, principalmente pra você que é fã de Togethers, pra você que é fã do Bright Wind e fã do Sarawar e do Time. Bom, na minha opinião, um dos pontos que mais se destaca no filme é a questão da nostalgia, né gente? Pra mim, ele é um presente para os fãs de Bright Wind, ele é um presente para os fãs de Sarawar Time, pra quem é apaixonado por Together como eu. Outra coisa sobre o filme também é que ele reconta essa história de uma maneira muito bem feita, né? O Alph veio pra arrumar algumas bagunças que ficou em Together The Series, né gente? Quando ele criou o Steel Together e depois ele fez Together The Movie, né? Pra quem não sabe, o Alph é um dos roteiristas de Together The Movie, inclusive. Na minha opinião, ele soube selecionar muito bem quais cenas colocar. Lembrando que além de ser o roteirista, ele também é o diretor de Together The Movie, né? E eu falo pra você, gente, eu acho que eles selecionaram as melhores cenas pra colocar no filme. Tudo que eu reclamei na primeira temporada de Together. Lembrando que tem review de toda a temporada de Together aqui no canal, tem review de toda a temporada de Steel Together e tem vídeo da novel ainda. Os links estão aqui na descrição do vídeo, gente. Vídeo de Sarawar Time tem demais, entendeu? São mais de 10 vídeos aí pra você maratonar depois com calma, né? Eu não vou ser redundante aqui, eu não irei comentar as cenas do filme, pois eu já comentei nas minhas análises da série. Beleza, meus amores? Então, pra você que quiser saber a minha opinião sobre uma determinada cena do filme que teve a cena na série, é só dar uma olhada no review da série, beleza? E eu disse pra vocês sobre alguns pontos que o Aof retirou do filme que, na minha opinião, deixou a história bem mais legal, né? E um dos pontos que eu vou dar de exemplo pra vocês é todo aquele enredo envolvendo a amiga do Sarawar ali no final, que o Tiny sofre bastante, mas acaba que não faz muito sentido o sofrimento dele. Ele removeu completamente a quebra de personalidade do Sarawar, que foi o que mais me incomodou em Together The Series, né, Brasil? Tanto que eles removeram aquela cena patética do High Five, removeram aquela cena do hospital. O Aof calculadamente escolheu cada cena ali, inclusive Brasil, e eles acrescentaram a narração do Tiny do Sarawar em alguns momentos para explicar as cenas, né? E eu acho que isso contribuiu muito, pessoal, isso melhorou 100% o filme, na minha opinião. Eu gostei muito das narrações, eu acho que encaixou muito bem. Antes de eu entrar nas cenas extras, eu quero comentar com vocês alguns pontos do filme que eu acho que poderia ter sido melhor. A primeira coisa, pessoal, é que Together The Series é todo no ponto de vista do Tiny, né? E em Together The Movie, eles tinham a oportunidade de passar a história pelo ponto de vista do Sarawar. E tanto na série quanto no filme, teve um momento que a gente teve o ponto de vista do Sarawar, pessoal. Mas eu acho, gente, que o filme acabou focando muito no Tiny também. E acredito que teria sido melhor se eles tivessem focado no Sarawar e a gente ver mais a história pelo ponto de vista dele. Afinal, a gente já tinha visto a história pelo ponto de vista do Tiny. Então eu realmente acho que eles poderiam ter aprofundado um pouco melhor ali no Sarawar e a gente ver mais o ponto de vista dele nessa história. Também acho que o filme poderia ter dado um pouco mais de espaço para os casais secundários, né, gente? Que é o Main, o Type, o Kong e o Mill. Eu entendo que esse não era o propósito do filme, gente. Que Together The Movie foi um filme feito para os fãs de Brightwing, para os fãs de Sarawar Tiny. Mas eu acho que se eles tivessem aprofundado um pouco mais no Main, no Type, no Kong e no Mill, contribuiria e muito para a melhora do filme. Não me entendam mal, pessoal. O filme não é ruim. Eu gostei bastante, como eu falei, que ele é um presente para os fãs de Sarawar Tiny. No entanto, ele poderia ter sido melhor se eles tivessem focado mais nesses aspectos que eu tô falando, né? Colocado um pouco mais do ponto de vista do Sarawar e aprofundado um pouco mais nos casais secundários, né, gente? A trilha sonora do filme é espetacular. As cenas e as letras encaixaram muito bem ali para fechar toda essa história. Eu curti bastante, pessoal. Ah, e uma coisa que eu senti muita falta, Brasil, que eu fiquei tipo assim, por que que removeram isso? É cenas do Sarawar pedindo para pegar no peito do Tiny, gente. Isso aqui é um win, entendeu, pessoal? Não poderia ter faltado cenas do Sarawar pedindo para pegar no peito do Tiny e não teve no filme, gente. E eu fiquei esperando o Sarawar querendo pegar no peito do Tiny. E eles simplesmente removeram todas as cenas que o Sarawar queria pegar no peito do Tiny, né, gente? Então, eu achei isso um absurdo. Uma falta de respeito com os fãs não ter o Sarawar pedindo para pegar no peito do Tiny, né, pessoal? Eu estou brincando, meus amores, ou não, né? Mas, enfim, é isso que eu tinha para falar de Together The Movie. Então, gostei bastante. Eu acho que vale muito a pena pela questão da nostalgia ali. É muito fã de Together, gosta muito de Bright Wind. Sem dúvida, Together The Movie vai te agradar. Ele é um presente aí para você. E agora eu quero detalhar para vocês as cenas extras que a gente teve em Together The Movie, né, gente? O que aconteceu depois aí de Still Together, né? O filme se passa alguns anos depois de Still Together. Então, vamos lá. Bom, gente, o que vai acontecer é que o filme começa ali no futuro, né? A gente vê o Sarawar e o Tiny que eles continuam morando juntos, continuam se amando bastante, bem namoradinhos que namoram, né? Inclusive, a provocação entre eles continua, que é algo que eu gosto bastante em Sarawar Tiny, né, pessoal? Então, aqui a gente tem uma provocação, sim. O Sarawar querendo que o Tiny fala que ele está um gato, né, Brasil? O Tiny fala que ele está mais ou menos ali. Aqui os dois estão se organizando para ir para a formatura deles, né? E nesse momento a série vai voltando um pouquinho para contar a história deles, né, pessoal? E é quando entram as cenas da série Together The Series e também da série Still Together, ambas completamente analisadas aqui no Belo Maneuco. Novamente, o link está aqui embaixo. O Sarawar continua sendo a pessoa que mais conhece o Tiny ali. A química do Bright e do Win continua excelente, pessoal. Tem umas trocas de olhares aqui que te deixam todo arrepiado. É umas trocas de olhares muito apaixonantes, Brasil. Tem momento que o Tiny olha para o Sarawar e o Sarawar olha para ele de volta. Você fica completamente fisgado por esses dois. Gente, eles são maravilhosos, né? O Bright e o Win tem uma excelente química. E aí, depois de eles fazerem um resumo ali de como o Sarawar Tiny se conheceram, como eles foram se apaixonando ali, o filme volta para o futuro e a gente tem uma cena muito incrível onde o Sarawar está olhando todo boy olhinha pelo Tiny, todo perdidinho, como ele sempre olha. E aí o Tiny olha para ele de volta e fica até um pouco sem graça da forma que o Sarawar está olhando para ele, né, gente? A gente sabe que o mundo do Sarawar é o Tiny, né? E aí o Tiny fala a icônica frase que o Sarawar falou para ele, né? Que se ele ficar olhando ele dessa forma, ele vai beijar ele até as pernas dele ficarem bambas. Obviamente que o Sarawar que é isso, né, gente? Então ele vai para cima do Tiny ali e fala vamos nos beijar, meu filho, bora lá desenvolver isso, entendeu? E aí o Tiny dá uma afastada sorrindo ali. O Sarawar conhece bem o búfalo dele, né, gente? Achei maravilhoso essa cena. Gosto muito quando o Tiny seduz o Sarawar, gente. E aí os dois vão para a formatura ali. O Sarawar inventa uma desculpa para pegar o presente ali que ele preparou para o Tiny, né, gente? Que é tipo um anel de palheta ali. Achei muito lindo, muito fofo. Total o Sarawar Tiny, inclusive, né? E aí quando eles estão no carro, eles boiolam bastante. Eles têm uma conversa bem intensa aqui sobre a música, né, gente? Inclusive o Tiny continua super fã do Scrub querendo escutar sempre ali as músicas do Scrub. Mas uma pergunta para o Sarawar, né? Se ele cansaria de escutar a mesma música um tempão, né? E o Sarawar não responde nesse momento, mas ele dá um sorriso que indica que enquanto ele estiver com o Tiny ele vai escutar a busca quantas vezes o Tiny quiser, entendeu? Desde que o Tiny esteja ao lado dele. Para o Sarawar, como eu falei aqui, o Tiny é o mundo dele, né, gente? Ele ama muito o Tiny sem pra amor, né, gente? A gente ama os dois maravilhoso demais. Quando eles formam, é nesse momento que eles mostram para a gente como que está a vida dos outros personagens ali, né? Green Jean continua brigando bastante, mas se amando muito. Extremamente fofo. Mew e Kong também, gente. Já estão no auge da boiolagem ali, usando o colarzinho de casal, entendeu? Maravilhoso demais. Achei muito fofo as cenas do Mew e do Kong. Foram muito poucas. Mas a química do Frank e do Drake é excelente. Inclusive tem um momento que eu tenho certeza que foi a improvisação do Frank quando ele faz coraçãozinho ali para o Drake. O Drake fica até um pouquinho sem graça. Maravilhoso demais. O filme também mostra para a gente como que está a Main Type, né, pessoal? Main Type continua se amando ali. Química ótima do Mike e do Top Top também. O Main continua provocando o Type ali do jeito que ele sempre foi. E todo semicadelizado ali do mozão, gente. Todo boiolinha. Achei muito fofo a cena do Main e do Type também. E aí vai rolar uma cena onde o Sarawá organizou uma surpresa ali juntamente com o Dean, né, para ele cantar para o Tiny. Antes disso, pessoal, eu quero comentar com vocês a aparição dos pais do Tiny, né? Pelo que deu a entender aqui, eles sabem que o Tiny namora o Sarawá, mas eles ainda não tiveram uma conversa propriamente dita, né, gente? Ou seja, o Tiny ainda não apresentou totalmente o Sarawá ali pelos pais dele. Para mim, os pais do Tiny sabem que ele namora o Sarawá, inclusive isso ficou claro depois, né, gente? Está mais do que claro que o Sarawá e o Tiny são namorados, né? E sobre isso, tudo ficou bem, Brasil. No futuro ali, Together the Movie não teve drama. Foi tudo muito fofinho, né, gente? E nesse momento que o Sarawá canta para o Tiny, eu me emocionei bastante, gente. Eu quase chorei nessa cena, porque passou um filme inteiro na minha cabeça das duas séries. Together foi uma das primeiras séries que eu analisei para vocês, pessoal. Foi uma nostalgia muito grande. Eu amo bastante essa história, apesar de que algumas pessoas falam que eu não gosto, mas isso é mentira. Eu amo o Together's. Eu gosto muito de Brightwing. Eu amo o Sarawá Tiny. Tanto que eu tenho não sei quantos vídeos para provar isso, entendeu? E esse filme me emocionou bastante, gente. Eu quase chorei nesse momento. A música cantada pelo Sarawá é extremamente maravilhosa. É uma música muito linda mesmo, que encaixa total em Sarawá Tiny. Para vocês poderem escutar a música, o link está aqui na descrição do vídeo. Já está disponível na playlist de música do Bell Maníacos. A música é cantada pelo Bright, né, gente? Que é o ator que faz o Sarawá aí. E nesse momento, antes dele cantar a música, que ele responde a pergunta do Tyne ali, né, gente? Porque o Tyne perguntou para ele se ele tivesse que cantar a mesma música ali várias vezes, se ele cansaria, né? E o Sarawá responde que não. Ele não cansaria nem se ele tivesse que cantar a música sem os meses ali, pois ele estava cantando para o Tyne, entendeu? Enquanto o Tyne estiver ao lado dele, o Sarawá vai cantar feliz para sempre, entendeu? Gente, maravilhoso demais. E a gente sabe como que o Sarawá gosta muito de cantar para o mozão dele, né? E o Tyne adora escutar, né, gente? Principalmente quando o Sarawá canta as músicas do Scrooge. Ele canta essa música maravilhosa que fala de sentir todo o amor ali no abraço dele, muito fofa, né? E depois ele entrega o anel de palheta ali para o Tyne, né, gente? Falando para o Tyne se eles vão ficar para sempre juntos, o Tyne fala que sim. O Tyne fala que ele sente a mesma coisa que o Sarawá também. E aí o Sarawá puxa o Tyne para o palco ali e depois eles se abraçam, né, gente? Eu gostei desse abraço e eu acho que faz sentido, sim. Poderia ter sido um beijo? Poderia ter sido um beijo, pessoal. Mas eles decidiram colocar o abraço aí. Um abraço muito fofinho. E aqui a história começa a avançar alguns anos aí contando para a gente como que está a vida do Sarawá e do Tyne. Enquanto entra a narração dos dois, né? O Tyne perguntando se eles vão ficar juntos por 10 anos e o Sarawá falando que sim. Depois por 20, por 30, 40, 60. E o Sarawá sempre falando que sim. Que eles vão ficar juntos para sempre. Que não importa quanto tempo passe, eles sempre ficarão juntos ali. Eles sempre andaram juntos. Eles sempre estarão juntos, né, gente? Aqui eles fizeram referência total ao título da série Togethers, né? E também a Steel Togethers, né? Pessoal, Sarawá e Tyne vão ficar para sempre juntos aí. Aqui a gente tem uma enxurrada de cena fofa para a gente boiolar demais e gritar muito que foi o que aconteceu comigo. Achei muito fofinha a cena do Sarawá e Tyne com o bebê ali do amigo do Sarawá, né, gente? Também tem um momento que eles comemoram o aniversário do Tyne ali. Tem um momento do cachorrinho, que o Tyne usa o cachorrinho de escudo para o Sarawá não subir em cima dele ali. Gente, extremamente fofa, entendeu? A forma que eles se olhavam, gente, muito apaixonadinho, muito intenso, muito fofo. Uma excelente química de Brightwing. A troca de olhares entre Sarawá e Tyne é absolutamente tudo para mim. E eu gostei bastante, pessoal. Acho que as cenas listas acrescentam muito, sim. E eu confesso que eu queria muito mais, gente. Eu assistiria uma terceira temporada de Together facilmente, gente. Eu gosto bastante de Sarawá e Tyne. Eu gosto bastante de Brightwing. E eu realmente espero que eles façam um boys love mais para frente juntos novamente, né? E é isso, meus amores. Em relação ao Together The Movie, é isso que eu tinha para comentar. Como eu falei aqui, ele é um filme que se destaca pela nostalgia. Ele é um filme que é um presente para os fãs de Sarawá Tyne, presente para os fãs de Brightwing. Ele é um filme que, se você gosta da história de Together, ele vai te emocionar bastante. Ele me emocionou bastante. Ele concluiu muito bem toda essa trajetória do Sarawá e do Tyne. As falas no final, gente, me deixou toda arrepiada, entendeu, gente? Coração quentinho, doce como mel. O Sarawá fica falando ali que ele e o Tyne vão ficar juntos para sempre, entendeu? Tudo para mim, pessoal. Absolutamente tudo para mim. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí para mim o que vocês lançaram de Together The Movie. Vocês gostaram? Não gostaram? Comenta tudo aqui para mim. Eu fiz uma enquete lá no Instagram para vocês, para ver se vocês se emocionaram com o filme. Eu estou exibindo o resultado da enquete aí agora. A maioria das pessoas se emocionaram bastante com o filme. Eu já falei aqui, né, gente? Ele é um filme que se destaca por isso, né? Essa nostalgia, essa emoção aí da gente ver Sarawá e Tyne em tela novamente, né? É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like para o seu vídeo e do canal. As redes sociais dos canais se encontrando na descrição do vídeo. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram para ter um posto de um pouco maior comigo e saber as novidades do Mundo Boys Home. Considere se tornar membro do canal com apenas R$3 ou R$7. Você vai ajudar demais nesse canal aqui. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. E se você é novo no canal e gostou do que viu no Campeão dos Conteúdos, não se esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye!